Fala galera, tudo bem com vocês? Dica rápida pra vocês, hein? Pra quem quiser eliminar a mangueirinha do sensor MAP, tá vendo? Pra quem não conhece, o original vem um pedaço de corda aqui, a mangueirinha verde e esse outro pedaço de corda aqui, tá galera? Isso no caso dos Golf 2.0. Pra quem quiser substituir uma opção, ó, mangueirinha de PU, 6mm, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês que eu já fiz aqui, ó, no carro do cliente, ó. Então ele vem aqui no original, passa, pega na presilha aqui, vai na borracha original e entra lá no módulo, tá? Direto, sem emenda, fica top. E dá pra fazer aqui no regulador também, tá vendo? Faz um S pequenininho aqui, ó. Fica bem firme, tá? Não precisa nem de presilha, ó. E uma dica pra quem for montar em casa, não precisa desmontar a grade aqui se não quiser, tá? Vocês vão tirar a borracha, vão ter que erguer aqui, ó. E vai ter que ter o braço firme igual o meu pra você colocar a mão e conectar no módulo, tá? Se não der, aí tem que desmontar aqui pra fazer, tá galera? Mas, ó, passa no original aqui, certo? Certo? Fica top. Custo dessa alteração aqui, R$10,00, galera. Dica rápida, valiosa, tá? Porque eu tô pegando muito Golf com problema nesse sensor aqui. Porque, ó, a mangueirinha, pra quem não sabe, né, galera? Ela é bem fininha aqui, ó. Essa aqui tá até com a sujeira na ponta. Ela é muito fininha aqui, ó. Então, em top, seu carro começa a ter problema de marcha lenta, partida a frio, fica horrível, tá? Que é o caso deste cliente aqui também. Ele pediu pra ver se dava pra substituir somente esse pedaço aqui, que ele falou que tava esfarelando. Então, ó, já substitui logo a mangueira inteira. Fechou? Quem gostou da dica, deixa o gostei, se inscreva aí no canal se você for novo. E compartilha aí com a galera, ó. Vamos ajudar o pessoal a parar de ter esse problema aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho